Kaiju número 8 é o anime de ficção científica do momento, com uma das temáticas mais legais que o Japão já criou. Godzilla, ou para os mais íntimos, Gojira. Sim, os monstros estranhos, ou no original japonês, kaijus, tomam conta das ruas do Japão e os nossos heróis precisam recorrer aos diversos meios disponíveis para superar essas calamidades ambulantes. Mas, o que são os kaijus numerados? E as armas numeradas? Como funciona o ranking de poder? E mais ainda, a fortitude de cada um desses kaijus? Eu trouxe tudo explicadinho para vocês. Quer saber mais sobre kaiju número 8? Eu sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje entrando no mundo de kaiju número 8, no mundo dos godzillas ambulantes. Sim, eu gosto bastante dessa temática. Eu já estava querendo trazer uns vídeos dessa série, então espero que vocês gostem. Se você não conhece, dá um confere em kaiju número 8. O mangá está muito bom, acabou de sair um anime que está incrível e você vai se surpreender em como é um shonen maravilhoso, ótimo. E como diversas séries estão chegando no seu ciclo final, kaiju chegou para suprir essa necessidade de um bom shonen. Então assista ao final, esse vídeo está muito legal. Eu vou explicar os 15 kaijus numerados, os seus poderes, como funciona o nível de energia dessa série. Tudo bem facinho para você adentrar de cabeça no mundo dos kaijus. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é um kaiju numerado, dispara o dedão like para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os 15 kaijus e os seus poderes. Então vamos lá meus amigos, kaiju número 8 é obviamente uma inspiração e uma homenagem a Godzilla, que eu gosto bastante, não à toa o símbolo do canal aqui é uma homenagem a ele. E claro, a minha história como um dinossauro dos animes e mangás que começou lá nos anos 80. Então, se ainda não conhecia, te apresento aqui o Mangazilo. Mas bem, kaiju número 8 é muito legal porque é uma amálgama de tudo que é bom nos shonen. E sua história se passa em um mundo que podemos reconhecer e compreender logo de cara. Se passa na Tóquio moderna, mas com um toque especial. Há ataques de kaijus acontecendo regularmente. Para lutar contra esta ameaça constante, acabou sendo criada a força de defesa anti-kaiju do Japão. E estes soldados de elite neutralizam os kaijus e protegem a população civil. Embora muitas das coisas do mundo de kaiju número 8 sejam fáceis de reconhecer e entender, existem, claro, algumas histórias especiais que uma compreensão mais profunda pode levar a algo mágico. Suas entrelinhas. E vamos falar aqui dos nossos inimigos, os kaijus, que são criaturas monstruosas. Só que eles vêm de diferentes tamanhos e formas. E todos os kaijus têm características diferentes. Alguns mais humanoides do que os outros. Cada kaiju possui um núcleo dentro do seu corpo, que é o seu órgão vital e a sua fraqueza. E como cada kaiju tem um tipo diferente, a localização desse núcleo muda de acordo com ele. Só que dentre os kaijus temos as maiores ameaças. Os chamados Dai Kaijus ou Kaiju numerado. E eles recebem esse título, esse número, por conta da sua escala de destruição e habilidade única que outros kaijus menores não possuem. Essa identificação é feita através da fortitude de cada fera. Os kaijus numerados surgem quando o nível de fortitude é superior a 9.0. Mas espera aí. O que é fortitude? É basicamente a escala de potência. Sim, temos o clássico sistema de é mais de 8 mil. Aqui em kaiju número 8. Mas aqui no caso dos monstros, eles são calamidades. Então pense nos kaiju como sendo terremotos. Lembram da escala Richter, que é exponencial? E só para vocês terem uma ideia, o maior tremor já registrado na história da humanidade teve 9.5 nessa escala Richter. E acabou ocorrendo aqui na América do Sul. Sim, perto da cidade de Valdívia, lá no Chile. Por cerca de 10 minutos, a terra tremeu ao longo de toda a costa chilena, provovendo tsunamis e causando a morte de quase 6 mil pessoas. Então dá para sacar o nível de ameaça dos kaijus numerados que iniciam em 9.0. Quanto maior sua fortitude, maior o risco para a humanidade. Mas aqui mora o brilho das lutas de kaiju número 8. Fortitude é a quantidade de poder que um kaiju pode liberar a qualquer momento. Mas um kaiju com menor fortitude, sim, pode derrubar um kaiju com maior fortitude se ele controlar e implantar seu poder com táticas e habilidades. Ou seja, temos o nosso xadrez estratégico das lutas. Quando temos as forças de defesa humanas, são necessários vários oficiais do nível de capitão para conseguir derrotar um kaiju numerado. Capitão é o terceiro ranking mais forte dentro das forças de defesa. A sacada é, após coletarem do cadáver desse kaiju numerado derrotado, o núcleo se torna uma arma que também é numerada. E ao utilizá-la, o usuário pode ter visões do kaiju que foi utilizado ali como núcleo. Bem como acessar as memórias de antigos proprietários que já usaram essas armas através de fantasmas. Mas vamos aos poderes de todos os kaijus que já apareceram. Em algum momento, o kaiju número 1 foi enfrentado e morto pela força de defesa. Derrotado, eventualmente, transformaram ele na primeira arma numerada. Atualmente usada pelo capitão da primeira divisão, Gennarumi. Ele usa lentes de contato especiais feitas das retinas do número 1. Com elas, ele pode ver os impulsos cerebrais dos outros, permitindo aí ele prever os movimentos de inimigos antes que eles aconteçam. E por isso, Gennarumi é considerado um dos combatentes mais poderosos de todo o Japão. Então, naturalmente, ele tem a honra de empunhar a arma do kaiju número 1. Já o diretor-geral, Isai Yoshinomiya, usa punhos mecânicos baseados no kaiju número 2, que poderiam esmagar qualquer daikaju. Porque o kaiju número 2 foi supostamente um dos monstros mais fortes e temíveis que já atacou o Japão. Então, apenas os soldados mais poderosos podem empunhar a arma feita com seus restos mortais. Esses punhos podem desencadear ataques sônicos incríveis e enormes emissões de energias. É um poder tão devastador que o vilão da série prometeu trazer de volta o kaiju número 2 para assolar a humanidade. Os kaijus 3, 5 e 7 foram derrotados e transformados em armas, mas ainda são misteriosos. Foi afirmado que o 3 e o 5 foram designados para ofições da divisão do norte. E o 7 está armazenado, esperando a pessoa certa para empunhar todo o seu poder. Já o kaiju número 6 é o mais lendário até agora. Ele é chamado de Rei dos Kaijus, uma clara homenagem a Godzilla. Não só no seu título, mas como na aparência. Ele foi neutralizado 10 anos atrás e transformado em uma arma numerada que hoje é empunhada por Leno Itikawa. A arma número 6 é um traje de batalha que dá a Leno a habilidade de invocar paredes de gelo que podem congelar kaijus instantaneamente. E considerando que o frio sempre foi uma estratégia muito importante para lidar contra esses monstros gigantescos. Isto significa que Leno hoje é um jogador chave no exército das forças de defesa. Porque ele possui uma arma feita de um rei. Temos então nosso protagonista que dá nome a série. Kaiju número 8 que está no corpo de Kafka Ribnu. Kafka é apenas um homem de 32 anos sem muita sorte na vida. Quando surge uma oportunidade de virada de chave. Ele se junta às forças de defesa. Seu sonho sempre foi fazer parte dessas forças de defesa contra a Kaiju desde criança. Só que infelizmente depois de ser ferido em batalha e ser enviado para o hospital. Um pequenino Kaiju voador entrou na sua boca e o transformou em um Kaiju conhecido hoje como Kaiju número 8. Embora pareça um Kaiju e tenha poderes de Kaiju incríveis. O Kafka ele consegue manter sua inteligência humana. Pelo menos por enquanto. E mantendo o segredo do seu corpo e da sua transformação. À medida que o tempo passa. Kafka acaba se tornando cada vez mais heróico e imprudente. Em relação a mostrar essa transformação em Kaiju. Ele acaba depois sendo testado pelo diretor geral. Para garantir que ele ainda era de fato um humano. E recebe uma oferta de trabalho particularmente única. Ao invés de empunhar qualquer tipo de arma numérica. Kafka é instruído a usar os seus próprios poderes de Kaiju contra outros Kaiju. Vendo isso como uma forma única de participar das forças de defesa. Kafka aceita e agora se tornou a arma secreta das forças de defesa contra os Kaiju. Enquanto eles aguardam as ocorrências de outro cataclismo. E o bicho é bruto. Ele tem uma fortitude de 9.8. Que são um prato cheio para os nostálgicos fãs dos velhos e novos filmes. Claro, do próprio Godzilla. Temos então o Kaiju número 9. E esse aqui é problema. Carne de pescoço. Porque além de Kafka. O número 9 tem a capacidade de usar humanos como trajes de pele. Para andar sem ser detectado entre as pessoas. Ele também pode falar e tem inteligência. E depois de absorver o poder do Kaiju número 2. O número 9 é considerado o recém coroado rei dos Kaijus. E por meios desconhecidos. O Kaiju número 9 é capaz de gerar outros Kaijus. Sim, o número 9 é um líder nos rumores de um segundo cataclismo da humanidade. O primeiro ocorreu há mais de uma década quando o antigo rei caiu. Mas dessa vez em particular parece muito pior com a era Kaiju que ele quer criar. O número 9 consegue se dividir em várias cópias. Mas também é revelado que ele consegue criar outros Kaijus. Ele criou os Kaijus do número 10 ao 15. Numerados, hein? No momento o Kaiju número 9 é o grande mal dessa série. Peguemos aqui o Kaiju número 10 que é criado por ele. E é o segundo maior problema que as forças de defesa já encontraram na atualidade. Ele é muito maior que o número 9. Só que ele tem o poder de controlar Kaijus menores. Mesmo aqueles que preferem ficar isolados. O Kaiju número 10 surge com uma fortitude de 8.3 quando surgiu pela primeira vez. Depois subiu para 9.0 quando usou seu poder total e aumentou o seu tamanho. Só que o vice-capitão da terceira divisão das forças de defesa, Soshiro Hoshina. Reconheceu que esse Kaiju poderia estar no mesmo nível do número 8. Mesmo depois de ser derrotado, o número 10 ainda manteve um nível de fortitude de 5.7. Apesar de ter sido reduzido apenas a uma mera cabeça sem corpo. Mais tarde ele se tornou uma arma que é empunhada pelo próprio Hoshina. Quanto aos Kaiju 11, 12, 13 e 14. Eles foram criados pelo Kaiju 9 para atingir especificamente os líderes mais fortes das forças de defesa. Porque cada um deles tinha um poder que funcionava como contramedida. O Kaiju número 11 foi criado para combater o capitão Narumi. Porque ele usava água para ataques. E a água não tem impulsos cerebrais. Então os ataques do Kaiju número 11 contornavam a arma numérica de Narumi. Que não podia antecipar os movimentos da fera. O número 12 foi criado para o vice-capitão Soshiro Hoshina. Ele não tem apenas uma notável semelhança com o Kaiju número 10. Que hoje Hoshina impunha como sendo uma arma numerada. Mas também tem lâminas no lugar das suas mãos. Hoshina é conhecido por usar espadas em batalha. Então lutar com habilidades de espada superiores às suas. Pode tirar Hoshina de jogo. O Kaiju número 13 tinha super velocidade. E foi criado para derrubar os líderes do pelotão da primeira divisão. Que usavam armas de fogo. O número 13 conseguia resistir a tiros. E a sua velocidade permitiu aí dizimar o esquadrão com certa facilidade. Já o Kaiju número 14 foi desenvolvido como uma contramedida. As habilidades de atirador de Mina Ashiro. Porque o número 14 poderia se teletransportar rapidamente entre locais próximos. Evitando os disparos. E por fim, Kaiju número 15. Que é a ameaça mais recente. E que nos revelou que os anteriores eram contramedida contra as forças de defesa. Porque o Kaiju 15 assumiu uma forma muito semelhante a sua oponente Kikoro. Ela se parece com uma Kikoro com roupa de colegial. Mas com a diferença que tinha olhos e cabelos pretos. Só que ela tentava desestabilizar mentalmente sua oponente. A número 15 não apenas se parece com Kikoro. Mas fala mal da família dela o tempo todo. Tentando quebrar aí a sua mente, o seu espírito. E então, desde que apareceu ao lado de Kikoro no campo de batalha. Foi por conta dessa sua semelhança. Que as forças de defesa desvendaram o grande mistério. O número 15, assim como 11, 12, 13 e 14. Foram feitos sob medidas para os seus supostos alvos dentro das forças de defesa. Esses são os 15 Kaijus numerados que já apareceram, beleza? E no geral, ninguém quer se envolver com esses Kaijus. Até mesmo os capitães. O diretor geral tem dificuldade em eliminar esses Kaijus numerados. E o problema é que a escala de fortitude parece não parar de subir. Resta saber se o próprio Japão vai aguentar o impacto das próximas calamidades. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos aí de Kaijus número 8, faz o quê? Deixa o like. É meu único termômetro para saber se vocês gostaram desse vídeo ou não. Se não conhece a série, dá uma chance. Você vai gostar bastante. Como eu disse, algumas séries estão chegando no fim. O Poku no Hero. Jutsu Kaisen acaba esse ano também. Vai deixar esse vácuo? Claro que não. Temos Kaijus número 8 aí trazendo o que tem de melhor no Japão. Godzilla. Espero que vocês gostem do vídeo e da série, tá bom? Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.